Música Meus pais são naturais de Manaus, a gente veio do norte, a família toda é do norte. Eu nasci lá também, em 30 de 8 de 93, e como meu pai é militar, a gente andou pelo Nordeste, Rondônia, e acabamos em Cristalina. Minha carreira profissional se iniciou na Cocari mesmo, foi meu primeiro emprego, e abriu as portas pra mim, e eu consegui estar entrando. E aí no final de 2018, abriu a vaga pra gerente da unidade Pameri, fiz a inscrição, passei pela seleção, e graças a Deus acabou dando certo. Música A Betina é fora de série, até suspeita de falar com o pai, né? Mas a Betina é uma menina sempre foi dedicada, dedicada aos estudos, dedicada à família. Sempre adorou estudar, nunca foi preciso ninguém estar mandando ela estudar, né? Sempre se dedicou ao máximo, ela sempre teve esse foco no trabalho, né? Na verdade, na disciplina, seja onde for. A Betina é uma estrela, né? Que brilha, é uma estrela que dá tão certo, né? Em todo lugar que ela chega, todo mundo elogia, né? E eu cobro isso muito dela. E ela tem uma capacidade muito grande de coordenar, imensa. Ela é uma pessoa muito madura desde cedo. E sempre foi muito determinada em fazer as coisas. E nunca foi de ficar esperando. Respira. Ela inspira você ser diferente. Ela inspira você ser guerreira. Ela inspira você ser batalhadora, persistente. Ela inspira as pessoas a correrem atrás dos seus objetivos. A cocaria é tudo, né? Eu sempre procuro fazer reuniões com os colaboradores que são ligados a mim. Sempre falando pra vestir a camisa. Porque não tem um dia em que eu acorde e venha trabalhar insatisfeita. Então é muito prazeroso eu acordar todos os dias e vir trabalhar, vestir a camisa. E estar participando aí do dia a dia com os colaboradores. E é uma família, né? É uma grande família. Acredito que essa sensação de estar crescendo junto com a cocaria e ver o tanto que a cooperativa cresceu de nove anos até hoje e estar participando disso, né? E ter feito parte dessa história é muito inspirador. A cooperativa hoje oferece muitas oportunidades e dá espaço pra todo mundo que queira crescer, né? Porém, não depende só de uma parte, né? Esse crescimento e esse espaço. Depende da pessoa também. Então, se dedicando, estudando, é importante. Trocando experiências. Acredito que todo mundo possa ter essa oportunidade. Pra mim, estar ocupando um cargo hoje como mulher de gerência, né? Mostra o quanto a gente tem espaço cada vez mais no mercado. Eu tenho como exemplo a própria cidade de Pameri, onde muitas mulheres comandam suas próprias fazendas. Então, elas fazem tudo. Então, pra mim, é muito satisfatório ver o nosso crescimento como mulher no espaço do agronegócio em si, onde a gente não vê muitas mulheres no comando, né? Uma das pessoas que mais me incentivou ao longo desses anos foi o meu marido, Kaique, né? E vão fazer nove anos que nós estamos juntos. E ele sempre foi um parceiraço desde o início. Nunca me deixou desanimar, sempre me apoiando. E ele sempre comenta que ele é o meu fã número um. Então, eu tenho certeza que qualquer caminho que eu escolha, qualquer decisão que eu escolha, se for pro meu bem, ele vai estar junto comigo. E eu tenho absoluta certeza que nós ainda vamos conquistar grandes objetivos juntos. Muito obrigada, Cocari, por tudo que ela tem proporcionado a mim. E pode ter certeza que enquanto eu estiver aqui, eu vou dar 100% de mim e farei de tudo pra estar podendo agregar cooperativa. Tchau, tchau.